Gestão e Mercado. Apoio Cultural Unimar EAD. Seu futuro começa agora. Olá, queridos telespectadores. Estamos de volta com mais um programa e trazemos, como sempre, uma convidada mais do que especial. Está no ar o programa Gestão e Mercado. Legenda Adriana Zanotto Vamos conhecer a nossa convidada especial? Valéria, é uma honra, uma satisfação, uma alegria imensa recebê-la aqui em nosso programa. E, como é de praxe, vamos para a primeira pergunta. Quem é Valéria Tamião? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Henrique. Muito obrigada pela presença pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. E quem é Valéria? Valéria, eu sou uma empresária. Valéria, estou empresária hoje, sou mãe, sou esposa, sou avó, também estou no conselho da mulher empreendedora. Hoje eu estou na coordenação, como coordenadora. Valéria, sim, é uma pessoa dedicada. É difícil falar da gente, né? Mas é uma pessoa focada tanto na família, como eu cuido muito bem. Eu tenho três filhos, um neto, como eu já disse. E também cuido da minha empresa, que eu sou sócia com meu marido, Túlio. E eu estou com ele desde 2005, na Telecontro. Mas depois vou falar um pouquinho, se você me permitir, do início da minha formação. E hoje eu estou como diretora financeira da Telecontro, mas eu administro a empresa desde então. E eu gosto muito de, assim, de pessoas. Eu gosto de me relacionar com as pessoas. Então, assim, eu tenho os meus colaboradores. A gente se relaciona, porque a gente tem que saber como que está a empresa no dia a dia. A gente fica sempre perto da empresa. A gente tem que estar lá diariamente. E, obviamente, aí no cenário pandemia, houve uma certa reestruturação, né? Como todo mundo teve que se reestruturar. E nós da Telecontro também. Então, nós, como é uma empresa hoje de desenvolvimento de software. Ela sempre foi, ela já tem 25 anos. Ela já fez de mercado. Nós temos outros segmentos, que depois eu vou falar para você. Mas o coração da Telecontro é o desenvolvimento de sistema e de sistema de gestão de pós-venda. Então, a Telecontro é conhecida no mercado nacional, internacional, como um software de pós-venda. Totalmente web, mas a gente faz a gestão da pós-venda das indústrias, da assistência técnica, do consumidor. A gente faz todo esse, a gente faz o encontro de tudo isso com o sistema Telecontro, que hoje ele é líder no mercado. Perfeito. Henrique. Conhecemos um pouquinho aqui dessa gigante, né? Valéria Tamião. Você falou que faz a gestão. E eu vi que a sua formação, você é bacharel em Direito, tem uma pós-graduação em Direito, no entanto, você está envolvida com a gestão. Correto? Correto. Correto. Então, Henrique, fale sobre isso. Você é uma advogada de sucesso, atuando na área de gestão, onde você hoje é diretora financeira. Então, a minha formação foi Direito. Então, aos 18 anos, eu ingressei no mercado de trabalho bancário, eu entrei num banco, chamava Banco Real, e na faculdade. Fazia faculdade à noite, trabalhava, aí fiquei por três anos. Aí, nisso, a família montou uma empresa de papelaria, que eu posso falar o nome? Claro. Papelaria Compasso, bastante conhecida, é do meu pai. Eu trabalhei com ele por 18 anos, então eu fui aprendendo a administrar empresa. Eu não fiz administração, mas eu sempre trabalhei administrando empresa. Trabalhando em cobrança financeira, contabilidade, notas fiscais. Então, assim, isso daí foi me dando bagagem. No meio tempo, eu tinha os filhos pequenos, aí eu tinha que me dedicar um pouco mais com eles, e o horário comercial era muito intenso. Aí foi quando eu comecei a advogar, certo? Advoguei por três anos, gosto muito, é uma área muito bacana, adoro, eu gostei da advocacia. Ela é uma área maravilhosa, mas eu não fiquei, eu não permaneci por problemas mesmo, assim, eu não tinha carteira. Então, para você, início, né, na área de advocacia, você advogar no início, eu fazia... Podemos dizer que você migrou da advocacia para gestão por amor? Assim, não, foi por dinheiro. Ai, sinto falar um pouco, mas eu sempre gostei. Em todos os ambientes que eu trabalhei, eu sempre me dediquei muito, eu gosto, eu me apaixono pelo serviço, eu gosto de trabalhar. E aí, é assim, óbvio, eu também me apaixonei pela advocacia, só que eu fazia assistência judiciária, eu ganhava pouco, eu não tinha carteira, eu não tinha um escritório que eu trabalhei antes, me especializando. Então, eu tive que retornar para a empresa da família, para Compasso, e ali foi quando, no total, eu trabalhei 18 anos, mas eu precisava mesmo de salário, filhos, né, tinha casamento. Bom, e, mas assim, eu sempre me dediquei muito no que eu faço, porque eu gosto de trabalhar, eu adoro trabalhar. Você fica tranquila, viu, Valéria, porque aqui nesse programa só vem empresária de sucesso. Ah, imagina, olha, isso assim, obrigada, né, pelo elogio. E assim, eu acho que quando a gente se estuda, você tem que se especializar, você tem que se capacitar, e você consegue, porque o mercado de trabalho, o mercado de trabalho, ele está aí, assim, disponível, e ele é maravilhoso, porque ele tem tudo, ele já existe tudo. No mercado de trabalho, a gente não tem que criar, ele já existe. Ele já oferece oportunidades, né? Muitas oportunidades. Então, se a pessoa, então vamos dizer, você vai começar um negócio novo, você tem que estudar aquele negócio novo, você tem que se capacitar, você tem que estudar como que vai ser o recebimento do cliente, vai, como ele recebe aquele tipo de serviço, como que ele vai agregar para você no seu negócio, o que o cliente vai agregar, e isso é importante, porque eu sempre penso, em todo lugar, que o cliente, ele é o coração, ele tem razão sempre, às vezes nem tanto, mas você tem que demonstrar para o seu cliente que ele tem razão, porque se ele não tiver, você vai descobrir a forma de dar a razão para ele, porque se ele está insatisfeito... Com essa sua colocação, você falou em oportunidades, né? Sim. A Telecontrol, hoje, é uma empresa de software pós-venda. Ela já pode ser considerada uma multinacional? É, sim, multinacional, eu acho que sim, ela pode, porque ela atende, os nossos clientes, a maioria, 90%, são multinacionais. E a Telecontrol, a gente teve que buscar montar filiais como no exterior, você não monta filial, mas você abre uma empresa. Então, a Telecontrol, ela está nos Estados Unidos, a gente tem empresa já pronta lá, porque nós temos clientes que só trabalham lá e a gente tem que fazer toda a gestão por lá. Agora, esse ano, nós fomos para Portugal, a Telecontrol montou uma empresa em Portugal. De Marília para o mundo. De Marília, mas pela web, porque a Telecontrol, ela é 100% web. E há 25 anos atrás, quando o Túlio, ele iniciou a Telecontrol e ele começou a desenvolver o software de pós-venda, ele já era web. E o mundo, o Brasil, ele ainda estava ainda em outra fase. Ele não estava 100% web. A gente tinha lá, tinha que ter na empresa lá o seu computador, o seu banco de dados. E todo mundo, a rejeição era imensa. Então, isso foi uma quebra de paradigma que ele sofreu muito, porque ele começou a abrir um mercado que hoje é 100% web, tudo. Então, a Telecontrol, você voltando, ela é já multinacional, porque ela sempre atendeu o web o mundo inteiro. Então, no intervalo aqui, antes de iniciar o programa, você me disse que, além de comercializar o software de pós-venda, existem outros produtos e serviços aí também, né? Sim, a Telecontrol, hoje, ela tem distribuição de peças, nós temos uma logística, que, inclusive, os clientes que utilizam o software Telecontrol, muitos deles, importadores que chegam no Brasil, eles não têm uma gestão, não têm local para ter as peças armazenadas, ele precisa fazer a gestão com correios para o Brasil inteiro para distribuir as peças para os seus postos autorizados. A Telecontrol oferece esse sistema, certo? Uma logística. A Telecontrol oferece o call center, que é o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Nós temos um SAC montado e também nós damos toda a assistência nisso para os clientes que usam o software e os que não usam. Entendi. A gente faz software. A gente também tem um e-commerce, nós temos nossa loja virtual, nós temos alguns produtos dos próprios nossos clientes, que a gente também revende. Então, hoje, a Telecontrol, ela tem outras áreas também, além do desenvolvimento de software, que é o pós-venda, que é o pedido web, e agora nós estamos pondo no mercado mais um software que é o Service Telecontrol, que ele vai ser usado pelo prestador de serviço lá. Na ponta. Na ponta. É, na ponta. O assistência técnico, o prestador de serviço da assistência técnica. Então, esse software vai fazer a gestão dele interna, vai emitir notas fiscais, o armazenamento. E garantir a satisfação, né? E aí, ele vai ter mais condições de poder apresentar para a indústria, que ele apresenta ali, uma melhor qualidade. Por quê? Para o software Telecontrol, ele existe para as indústrias reduzirem os custos dela. Então, desde a hora que você entrega, abre sua ordem de serviço na assistência, no posto autorizado, até a hora que você faz a administração com os gerentes das indústrias e os relatórios mais finos, que são os Field Car Rate, que falam que vai, às vezes, muitas, a maior parte, vai afetar lá na engenharia da indústria. Por quê? Se a peça está quebrando muito, o sistema Telecontrol, ele já vai... Vai dar o feedback. O feedback e aí, lá na engenharia da indústria, ele já vai resolver aquele problema daquela peça. E aí, obviamente, o custo da indústria vai diminuir. Então, ele é um software que ele faz o gerenciamento, dá toda a assistência. Então, ele é completo para a indústria. E ele reduz o custo, porque senão não teria sentido, finalidade. Perfeito. Valéria, o papo está bacana, está interessante. Eu ficaria aqui mais quatro horas com você, no mínimo. Só que o nosso produtor está chamando aqui os comerciais. Nós já voltamos. Um minutinho, pessoal. Gestão e Mercador. Apoio Cultural. Unimar EAD. Seu futuro começa agora. O que lhe movimenta? A vontade de ser melhor a cada dia? Crescer profissionalmente? Realizar seus sonhos? E se tudo isso for possível? Com o melhor custo-benefício, flexibilidade e qualidade que você merece. Imagine um futuro onde você escolhe a sua realidade. Na Unimar EAD você encontra o curso perfeito para você. Perfeito para a sua rotina, o seu bolso e o seu futuro. Tão perfeito que você pode começar agora. Inscreva-se e mude o seu futuro. Olá, pessoal. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Gestão e Mercado, dando continuidade a essa entrevista bacana com a nossa querida convidada Valéria Tamião. Valéria, nós conhecemos esse sucesso que é o software de gestão de pós-venda da sua empresa. E agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós. Qual é a sua receita para esse sucesso todo? Eu penso que a receita de sucesso, não só da minha empresa, como quando qualquer pessoa vai começar uma empresa, é você gostar, amar aquilo que você faz. Esse é o primeiro ponto. Se você não gostar do que você faz, dificilmente você terá sucesso. Eu vou fazer um parênteses, vou te interromper aqui. Como você falou em gostar do que você faz, o que eu percebo na sua fala, é que você é apaixonada pelo que você faz. Isso a gente nota de longe. Então, vamos lá. Qual que é a sua receita de sucesso? Você trabalhar muito. Você trabalhar, você levantar, você se dedicar o seu tempo para a sua empresa, você se capacitar. E você também conseguir falar a mesma língua, idioma, com seus colaboradores. Por quê? O que vai aumentando o sucesso ou diminuindo, ou a empresa prosperando, ou ela não prosperando? Se você não trabalhar o tempo todo, você não tiver diálogo com seus colaboradores, você não permitir que eles também tenham capacitação, você tem que oferecer uma capacitação, estudo mesmo para eles, porque isso vai agregar, e é o que a gente sempre fez, a Telecontro sempre agregou isso, proporcionou que os colaboradores tivessem essas capacitações, a gente ajudou, a gente ajuda, porque isso vai aumentando, a gente vai conseguindo... Qualificar a equipe, qualificar, porque se a equipe não tiver qualificado o serviço, ele não é bom, ele fica a desejar, você concorda? Se a gente não continuar se capacitando diariamente, a mesma coisa, porque o mercado tecnológico, ele é muito evoluído, e ele é diário, atualização tecnológica, que nós mexemos com tecnologia, então nós temos que nos atualizar diariamente, assim, na velocidade que a tecnologia avança, nós que trabalhamos com sistemas, com pessoas que estão ali desenvolvendo sistemas, junto, que estão trabalhando, dando todo o suporte, nós precisamos também dessa mesma evolução, porque senão ficamos para trás. Então, e é assim que a Telecontro, ela sempre está à frente do que ela faz, isso é muito bacana, por causa dessa visão de futuro que nós sempre tivemos, principalmente o Túlio, meu marido, porque ele estuda e ele enxerga. Então, a Telecontro, ela, vamos dizer assim, ela sempre é um modelo de trabalho e de estudo, não só na cidade, quanto também a gente percebe de feedback dos nossos clientes. Então, quando vai falar numa tecnologia que está lá desenvolvendo, a Telecontro, ela já está trabalhando nessa tecnologia. isso que é a fórmula do sucesso. Então, cada um no seu ramo. Então, quando você, ah, você agora está saindo da faculdade, e aí você tem que ingressar no mercado de trabalho. O que você vai procurar? Cada um está, sai de uma área, e seja ela qual for a área, você, antes de você procurar o seu primeiro emprego, né, porque muitas vezes o aluno já tem emprego, fazendo a faculdade e tudo, mas muitos, na hora que vão sair da faculdade, eles têm que procurar o primeiro emprego. E o qual que seria, assim, o meu conselho? Pode ser esse? Meu conselho é que você entre com amor, que você se dedique naquele lugar que está te abrindo a porta. Porque se ele abriu a porta, é porque ele enxergou em você algum potencial. E esse potencial, ele tem que ser transformado em benefícios para aquela empresa, para onde você está. Porque o empregador, o que que ele deseja? Ele deseja que o colaborador, que ele tenha amor, que ele se dedique. Muitas vezes ele nem tem formação, assim, de estudo, mas se ele entra e ele mostra que ele quer aprender, que ele está dedicado, aí é um casamento perfeito. E aí ele pode, é ali que ele vai começar a galgar a sua carreira, a sua escada profissional. Então, você tem que estar ciente, quando você sai da escola, da faculdade, da pós, que você precisa, você tem uma meta, você vai ter uma meta na sua vida? Tenho. Você já escreva, faça a sua meta, e aí quando você tiver a oportunidade ali, no seu primeiro emprego, você já se dedique, porque, ah, mas não é isso que eu queria, eu estou pensando, que se eu não gostar desse, eu posso, eu tenho muitos, mas não é aí, você não está construindo uma carreira profissional, bacana, boa, com solidez, porque, você não começa no topo da escada, você começa no chão, um degrau de cada vez. Perfeito. Valéria, então, pelo que eu entendi, a receita, dedicação, comprometimento, foco, certo? Maravilha. e além desse sucesso todo da sua empresa, você também dedica parte do seu tempo ao Conselho da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Marília. Sim. Correto? Você poderia me dizer o porquê, dizer aí para o nosso público, o porquê que você... Estou lá. Tendo, né, esse seu cargo de diretora financeira, você ainda dedica um tempo para o Conselho da Mulher Empreendedora. Eu estou no Conselho desde a formação. Faz três anos, né, que o Conselho em Marília, ele está sobre o guarda-chuva da Associação Comercial. A antiga coordenadora, ela sempre usava essa frase, eu acho bacana, a gente está sobre o guarda-chuva da Associação Comercial e Facesp, que foi onde iniciaram esses conselhos nas cidades, junto às associações comerciais do Estado de São Paulo. e aí eu... Por que que eu estou lá? O conselho, ele abre portas, você tem um network com a outra conselheira, você tem capacitações, você tem palestras, cursos de capacitações, você pode... Você vai se relacionando, então, eu tenho... Eu trabalho com tecnologia, A outra trabalha com moda, a outra trabalha com serviços, advogado. Então, você... Ah, eu não posso... Eu vou... Eu tenho aquela relação, eu vou procurar aquela pessoa do conselho, do grupo. Isso daí vai abrindo o conhecimento, você vai mantendo relações com outras empresárias, você vai também podendo ajudar a outra que esteja também necessitando do meu serviço, por exemplo. Passando por uma situação que você já passou. E aí, ali, assim, agrega muito para a empresária, para a empreendedora. Então, eu aconselho, eu convido as mulheres de Marília a virem para o conselho da mulher empreendedora, porque ele agrega, ele te fortalece, ele vai também abrindo outras portas para a gente, como empresária. A gente está no mercado de trabalho, a gente precisa vender. Então, o conselho, ele também tem que gerar receitas, porque a gente trabalha para ter receitas, para venda. E isso também é, o que a gente proporciona no conselho, também faz com que todo esse networking também pode gerar oportunidades e mais receitas para a nossa vida, como empresária. Você citou que você tinha uma necessidade de expansão, e assim, a Associação Comercial de Marília facilitou, trouxe empresários do exterior, e isso possibilitou a sua expansão. Então, graças ao seu network, isso foi possível. Olha, vou contar a minha experiência como isso. Então, em janeiro, eu, meu marido e meu filho Caçula fomos conhecer Portugal, nós gostamos demais de Portugal. E quando chegamos a Marília, antes da pandemia, não tinha esse cenário, e o Adriano, que é um presidente maravilhoso, visionário, que vai começar a segunda gestão dele, mas ele trouxe para a Marília, para a Associação, ele abriu as portas, tanto com o Codem, que você já ouviu falar bastante disso, e ele que trouxe o Conselho da Mulher Empreendedora também. Então, ele tem uma visão extraordinária. E aí, ele começou a fazer uns cafés, cafés da manhã para empresários e trazendo pessoas de outros países. E aí, ele trouxe um pessoal de Portugal justamente para fazer esse network, esse vínculo da gente poder estar lá. Porque uma coisa é, ah, tudo bem, eu quero expandir, mas para isso, você tem que sentar e procurar os meios. Porque não é assim, ah, eu quero ir para fora. Tem que ser planejado. Tem que ser planejado e por onde eu irei começar, né? Porque uma coisa, por onde? Qual o meio? Então, ele trouxe a equipe, as pessoas certas, para abrirem essas portas, para facilitar. E foi através disso que agora nós, a Telecontro abriu a empresa lá em Portugal, em Porto. Então, graças a esses relacionamentos. E isso é graça, graças ao nosso contato, como no Conselho da Mulher Empreendedora, como associado da SIN. Então, isso daí é assim, para nós, empresários aqui do interior, como para toda a região, isso é maravilhoso. Porque é uma realidade que não existia, assim, com facilidade. Isso é muito bom. Perfeito. Foi ótimo, excelente. Então, eu percebo que você está envolvida na sua empresa, envolvida na Associação Comercial, por meio do Conselho da Mulher Empreendedora. E você praticamente desempenha vários papéis, né? Você é esposa, você é mãe, você é empresária e você é presidente lá do Conselho. Qual que é o segredo para você conciliar tudo isso? É, assim, eu gosto muito de trabalho, de estar envolvida. Mas, como eu consigo? Eu, Valéria, falando para você. Então, eu crio, assim, várias gavetas na minha mente. E aí, cada uma delas é relacionada a um ponto da minha vida. Então, meus filhos, meu neto, minha casa, porque eu tenho que administrar uma casa, marido, empresa, telecontro, toda a estrutura, os colaboradores, o conselho da mulher. Então, aí, agora eu estou com você. Então, aí eu abro a gavetinha do programa, junto com o Henrique, e eu estou me dedicando. Nós estamos aqui falando. E assim, eu penso, foi a forma que eu achei para me facilitar. Por quê? Quando você quer pedir alguma coisa para alguém, você vai pedir para aquele que está com o tempo livre ou para aquele que está com o tempo todinho ocupado. Todinho ocupado. Porque é ele que vai achar uma maneira de te atender. Não é assim? Perfeito. As pessoas que... Isso é uma coisa que eu adquiri. Eu sou muito resiliente. Certo? Eu consigo ir me refazendo. Então, eu também canso. Aí, eu descanso. Eu consigo ter o meu tempo de descanso. Eu consigo brincar. Eu tenho um filho caçula de 10 anos. Eu tenho toda a parte agora do ensino fundamental. Eu tenho que me dedicar nas tarefas, no estudo com ele. Você tem um filho que está fazendo medicina na Unimar também, que eu já fiquei sabendo. Então, o meu mais velho, o Gustavo, o pai do Rafael. Então, o mais velho fez educação física na Unimar. Uma carreira maravilhosa. Ele ama. Ele ama muito. Ele se dedicou. Ele, no meio da faculdade, um professor daqui já ofereceu emprego para ele. Ele já trabalhava na metade da faculdade. E ele gosta tanto. Ele se apaixonou tanto. Ele sempre foi de muita atividade esportiva. Ele foi sempre um esportista. E aí, quando ele se casou, ele falou, agora eu vou fazer medicina, porque eu quero me dedicar mais a abrir. E ele está fazendo medicina na Unimar. Nossa, eu estou muito feliz. Tenho um filho formado em administração de empresas pela Unimar. E assim, tenho duas enteadas que acabaram de se formar, defenderam o TCC agora, em direito. E assim, é muito bacana, porque a Unimar, ela sempre esteve ali na nossa vida e nos nossos estudos. É uma formação. Então, nós somos marilienses, Henrique. E a gente sempre priorizou o que tem de melhor na nossa cidade, que também é o estudo. Então, isso é bacana. Assim, Marília é uma cidade que eu amo, porque ela é uma cidade próspera, é uma cidade que ela atrai pessoas de fora e ela agrega na nossa vida. Perfeito. Valéria, um prazer muito grande ter esse papo com você. Eu aprendi muito, sabe? Eu quero te agradecer do fundo do coração esse tempo que você dispôs a vir aqui e a passar a sua experiência para nós. Foi uma honra te receber. Muito obrigado. E eu quero agradecer aqui os nossos telespectadores. Infelizmente, vamos ter que encerrar esse programa a contragosto, porque por mim eu ficaria ouvindo aqui a Valéria horas e horas a fio. Muito obrigado, Valéria. Pessoal, um grande abraço e até o próximo programa. Música 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 Música